Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Oliveira e esse é o Acertando Tom. Sejam muito bem-vindos para mais um Produtos Acabados. Aqueles produtos que eu uso até o fim e guardo pra vir aqui contar pra vocês qual foi a minha experiência. Bora começar com maquiagem. Eu vou mostrar primeiro este daqui, olha, que foi um queridíssimo. É o produto da Bare Minerals, é uma base. A minha era a cor Light W15 e ele vinha assim, olha, um pozinho aqui dentro e eu ia aplicando com pincel e ele ia deixando uma cobertura bem bonita na pele, era super fácil e eu sentia que a minha pele ficava mais respirando, sabe? Gostava bastante desse produto. Tem resenha aqui no canal, na verdade uma batalha, comparando essa base aqui da Bare Minerals com a base mineral da Mary Kay. Então eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. E eu compraria de novo sim, compraria, inclusive eu já comprei, está aqui guardada. E vou começar agora a usar. E este daqui, olha, é outro produtinho que entra também na categoria de maquiagem. Eu comprei na TJ Maxx, então eu paguei baratinho. São lencinhos de maquilantes da La Roche-Posay. Então ele tem aquela água termal, sabe? Aquela milagrosa, poderosa, na composição. E olha, faz sim uma diferença incrível. Ele tira a maquiagem, mas ele não resseca a pele, assim, a sua pele fica bonita, você sente que ela está ainda hidratada, sabe? Ele tira a maquiagem e deixa, assim, um tratamentozinho. Gostei bastante. A linha Effaclar. E o preço normal dele é 8 dólares. Então eu imagino que isso aqui deve chegar no Brasil pra mais de 50. É, é caro, mas olha, é muito bom. Se você estiver viajando, vale a pena comprar. Principalmente na Europa, que La Roche lá é mais barato. E esse daqui, olha, é um spray fixador da Class Charming. Então assim, ó, tá vazio já, mas tinha um cheirinho tão gostoso e ele servia pra, sabe, deixar a maquiagem no lugar. Ele fazia mais ou menos um efeito do Fix Plus da MAC, mas ele não é molhado, ele é seco. Então ele realmente era pra fixar a maquiagem. Eu usei ele bastante, eu sentia que ele dava uma fixada, assim, deixava um toque geladinho na pele, sabe? Mas eu não compraria de novo, porque eu gostei muito mais do efeito de, assim, água, sabe? Daquela sprayzinha de água, o DBT, o Fix Plus mesmo da MAC, do que esse spray fixador. Não é ruim, não é um produto ruim, mas eu tive experiências melhores com outros, então não, não comprarei de novo esse não. Aproveitar que já estamos falando de maquiagem, vamos falar sobre pele. Eu mostrei pra vocês num vídeo que eu tive o azar, não sei, complicações com aquele creme depilatório pro rosto e eu fiquei com uma manchinha e eu comprei esse daqui, olha, o tônico, que é o Pixi. Chama Glow Tonic, a marca é Pixi e ele é um tônico de ácido glicólico, então ele promete fazer uma esfoliação química leve na sua pele. Toda noite que você usar ele vai dar uma esfoliadinha e vai deixar, assim, a pele mais bonita, mais uniforme e combater um pouquinho essas manchinhas. E, meu, funciona, funciona super, é super verdade. Ele me ajudou bastante, a pele, assim, ficou muito melhor do que tava antes. A manchinha saiu, era desse lado aqui, agora eu tô de maquiagem também, não dá pra ver muito. Mas, ele realmente ajudou, eu gostei muito, tanto que eu comprei outro tônico de ácido glicólico, agora eu comprei de uma outra marca, que é da The Ordinary, que dizem que é ainda tão bom quanto esse Pixi e mais barato. Então, comprei pra testar. Mas, se ele não for tão bom, eu acho que eu vou voltar a usar o Pixi, porque eu gostei bastante. Então, acompanha aí, se você ainda não me segue nas redes sociais, é Acertando Tom aqui no Instagram e no YouTube. E também no Facebook e eu vou deixando por lá algumas dicas e mostrando as coisinhas que eu tô usando e se eu tô gostando ou não. Esse daqui é um tônico da Shiseido, eu tava usando ele antes, né, do tônico de ácido glicólico. Ele é muito bom, álcool free, deixa, assim, a pele bem geladinha, tira, assim, pureza, sabe? Ele é muito legal, muito gostosinho. Eu sinto que ele limpa e não tira a hidratação da pele, porque às vezes você passa o tônico e a pele fica assim, sabe? Esse daqui não, ele deixa, assim, a pele bem legal, bem gostosinha, mas, assim, eu tô apaixonada real por esses tônicos com ácido glicólico. Eu senti uma boa melhora na textura da minha pele, então, eu não comprei outro desse, apesar de ter gostado bastante. Mas, super indico se você não tá procurando, assim, clarear, sei lá, deixar a pele mais uniforme. Sua pele já tá perfeita. Esse daqui, o Purness da Shiseido, vai ser ideal pra você. Mas, no meu caso, eu tô procurando por tratamentos, então, eu vou realmente passar dessa vez e vou investir nesses tônicos com ácido glicólico. De cleanser da Time Wise, a linha Time Wise da Mary Kay. Gosto muito, tem resenha aqui no canal também, usei o tubo inteiro. Ele é muito bom, mas eu me permiti testar algumas coisas diferentes, então, eu comprei um sabonete da La Roche, porque, sim, eu gostei da marca, todo mundo fala muito bem e eu quis testar, né? Vamos ver como é que vai dar, né? Se vai dar ruim, se vai dar bom, se eu vou voltar pra Mary Kay. Mas, acompanha aí que vocês vão saber, mas esse produto é muito bom. Tem resenha também aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. E já vamos falar deste produtinho aqui, olha. Esse daqui é a versão Travel Size, mas você consegue comprar nesse tamanho aqui, olha, de 30ml. E tem o grande, que é um potinho maiorzinho, quadrado. Esse daqui é da Clinique, chama Dramatically Different Moisturized Gel. Então, ele é um gel hidratante. Hidratante ideal pra quem tem, assim, a pele mais oleosa ou oleosa que na zona tem um pouco seca, nas laterais. É um hidratante que vai deixar a sua pele hidratada, sem excesso de oleosidade, vai deixar a maquiagem bonita, durando por mais tempo. Você pode usar tanto de dia quanto à noite, mas ele não tem proteção solar. Então, de dia você tem que usar uma proteçãozinha aí. E ele é legal porque ele não tem fragrância. Então, quem tem sensibilidade, pele mais sensível ou mesmo sensível a cheiro, vai gostar bastante desse produto. É muito bom. Compraria de novo? Sim, compraria, porque é um produto que eu gostei bastante. Mas, como falei, estou experimentando coisas novas. Então, não comprei dessa vez, mas quem sabe. Tá na minha listinha. Se eu for uma promoção aí, com certeza eu compro. Vamos falar agora sobre cabelo. E eu usei esse daqui, olha, que é o Equave. É um shampoo da Revlon. Ele é caro, caro. Esse daqui eu ganhei na Beauty Fair, então eu trouxe do Brasil pra cá. E no Brasil era coisa assim de 70 reais um vidrinho desse. Ele é bom? É. Faz o que promete? Faz o que promete. Limpa assim o cabelo e não deixa ressecado. Mas o que acontece? Ele é muito caro pra tudo isso. Porque a gente consegue produtos, né? Shampoos tão bons quanto e custam menos. Às vezes, por exemplo, um shampoo da Lola Cosméticos. Que é carinho, é mais barato que esse. Eu acho que faz mais efeito. Então, é bom? É bom. Mas, não compraria de novo. Eu acho que tem realmente shampoos melhores no mercado. Usei, né, até o final e tal. Mas, é um shampoo assim que... Funcionou? Funcionou. Mas, não é assim, ah, me apeguei, sabe? Não vou trocar nunca mais. Não. Eu me permiti testar outras coisas porque eu achei que o custo-benefício dele não compensa. E olha, Natura... Na verdade, Nativa Spa. Olha eu louca. Esse daqui é do Boticário. É a linha de ameixa. Esse daqui é creme para os pés. Eu ganhei essa linha completinha. E usei, assim, eu sou apaixonada pelo cheiro dessa linha. E eu queria mostrar esse daqui para vocês porque, assim, é uma coisa que a gente não costuma usar muito, que é hidratante para o pé. Mas, esse daqui é bem legal. Quando eu lembrava de usar, o pé acordava assim, olha, pé de princesa. Bem lisinho, bem fofinho, fininho e bem hidratado. Então, ele é um hidratante muito legal. Ele só é bem duro, assim, sabe? Então, no final, eu acabei abrindo aqui e espremi aqui direto porque ele realmente é bem concentrado. Ele tem um monte de manteiga e tal na composição. Então, ele é um creme bem firminho. E aí, no frio, ele fica mais durinho ainda. Mas, deixa, assim, o pé muito bom. Bem gostoso. E eu gostei bastante. Vale a pena se você tem, assim, problema de rachadura nos pés e tal. Super indico, ele é cheiroso, gostoso. Não deixa o pé, assim, sabe, esquisito, melado. Rapidinho ele absorve, é bem legal. E vamos para o último produto, que tinha que ser, assim, hidratante corporal. Eu deixei hidratante corporal como um produto só. Mas, eu vou pegar essa caixinha aqui, olha, para mostrar para vocês que não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro, mas foram, assim, seis hidratantes acabados. Eu uso esse, nesse último tempo, né, desde o último vídeo. É, reuso bastante, já falei para vocês. Este daqui é o Sleep, que é Lavanda e Cedarwood, que é o meu preferido. Já comprei um monte desse de estoque. Este daqui é o Comfort Vanilla e Patchouli. Este daqui é o Bergamota, todos da Bath & Body Works, que eu gosto, amo bastante. É, estes dois aqui, olha, é o Electric Beach e esse daqui é o Night Angel, da Victoria's Secrets. Também amo bastante. Já fiz uma batalha aqui, comparando Bath & Body Works e Victoria's Secrets também. Vou deixar linkado aqui em cima. Mas são hidratantes, assim, muito gostosos, que eu amo bastante. Sempre que possível, eu compro, porque eu gosto de usar bastante eles. E este daqui, olha, que na verdade é a novidade. É o Lovely, da Sarah Jessica Parker. Então, ela lançou uma linha, né, com uma marca que agora eu não sei qual que é a marca. The Lovely, a marca. The Lovely Company. Enfim, essa marca aqui, ela tem a assinatura da Sarah Jessica Parker, então tem um combo. Vem o perfume, hidratante e tal. Mas assim, eles têm um cheiro muito, muito, muito bom, maravilhoso. Eu não diria a hidratação é ok. Não é assim, ai, nossa, a melhor hidratação do mundo é uma hidratação ok. Mas o cheiro disso, gente, é maravilhoso. É o mesmo cheiro do perfume no creme. E fica assim, ó, o dia todo, pega na roupa, você vai usar a roupa no outro dia, ele tá com o cheirinho do creme ainda. E é uma coisa que eu amo em creme hidratante, assim, que é bem cheiroso. O problema é, se você for usar um perfume diferente, ele vai brigar com o perfume. Mas, se você for usar só ele ou o perfume da mesma linha, tá perfeito, é maravilhoso. E é isso que importa, né? E estes daqui foram os meus produtinhos acabados. Espero que vocês tenham gostado. Muitos produtinhos que eu trouxe do Brasil e tal, né, ainda. E eu queria compartilhar por conta disso alguns produtos que eu tenho aqui, né. E me contem se vocês já usaram, se vocês querem usar alguma coisa, se vocês querem resenha de alguma coisa que eu não fiz resenha ainda. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mais uma vez, deixa aqui o seu like, por favor. Se você assistiu esse vídeo, dá um like aqui. Comenta qual foi o produto que você mais gostou, que você teve curiosidade, que você já usou. Porque isso ajuda muito, muito, muito. E compartilha com as amigas, porque de acabou a gente, né, vai passando pra frente. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!